Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então para mais uma atividade prática. Na atividade anterior, observamos o ciclo da água. E nessa atividade, hoje, nós vamos fazer uma das etapas do tratamento da água, lá na estação de tratamento. Uma das etapas que acontece lá é a chamada decantação. Lá eles utilizam alguns produtos químicos para acelerar esta decantação. Aqui nós vamos fazer somente pela ação da gravidade. E por que é necessário tratar a água? Para que essa água tenha uma pureza, para que essa água não contenha micro-organismos causadores de doença, para que não tenha nenhuma sujeira, para que a gente possa, então, ingeri-la e ter os benefícios que a água traz para nós. Então, que materiais nós vamos precisar? Dois copos de vidro com água um pouco para cima da metade e uma certa quantidade de terra. Colher. Aqui eu vou utilizar uma colher e dois bastões. A colher para poder pegar a terra no recipiente e os dois bastões para agitar. Aí, na sua casa, você pode utilizar colheres também para promover a agitação aqui nos copos. Nós vamos colocar um pouquinho de terra no primeiro copo e no segundo copo nós vamos colocar uma quantidade maior de terra. Depois da terra adicionada nos copos, nós vamos agitar essas misturas. Como você pode observar, toda a sujeira se espalhou pelo líquido. Depois da agitação, nós vamos, então, para o processo que nós estamos trabalhando aqui na nossa aula, que é a decantação. Decantar significa ir para o fundo. Aqui você já começa a perceber que na parte superior já começou a ficar mais claro, mais limpo e a sujeira se depositando no fundo. Como aqui tem mais terra, esse processo vai demorar mais um pouco. Você vai pegar esses dois copos e vai deixar em um local da sua casa onde não haja perigo de alguém derrubar, de alguém quebrar esses copos. E a cada dez minutos, você vai passar para observar como é que está o aspecto dessa mistura. Você vai perceber, claro, que aqui nós teremos um processo mais rápido e aqui vai demorar um pouquinho mais, mas vai acontecer a mesma situação. Então, o nosso processo é chamado de decantação. Um dos processos, uma das etapas utilizadas na limpeza da água antes dessa água vir para a nossa casa. Certo, galera? Um grande abraço e até mais!